uma dúvida bacana no vídeo que eu fiz sobre seguro para celular espero poder ajudar respondendo essa dúvida se você ainda não viu esse vídeo seguro para celular e eletrônicos não contrate seguro antes de ver esse vídeo nesse vídeo eu falo sobre uma pegadinha que tem no seguro é de celular que os consumidores não costumam observar a Fabiana comenta aqui ó eu fui assaltada e meu celular tem seguro assim que fui na loja ativar o seguro já começou a burocracia mesmo eu estando com todos os documentos necessários mas a loja em que eu comprei disse que o seguro devolve apenas 75% do valor que eu paguei do celular mas não em dinheiro e sim uma espécie de voucher para mim gastar somente na loja isso aqui tá isso aqui é absurdo isso aqui é absurdo tá isso aqui é contestável mas eu vou dizer mais algumas coisas sobre isso queria saber se isso é correto porque o outro celular que eu quero comprar com dinheiro não tem na loja deles o que eu faço essa é a dúvida da Fabiana tá sobre seguro de celular minha gente primeira coisa que eu recomendo a você Fabiana em qualquer consumidor que contrata seguro de celular primeiro eu quero te parabenizar por ser inteligente celulares hoje são caro né são são produtos caros então quero te parabenizar por ser inteligente e contratar um seguro para celular e é importante contratar seguro para celular tá esse vídeo onde eu explico sobre essa pegadinha vou deixar o link também na descrição dessa Live aqui para você assistir depois tá todos os vídeos que eu comento vou deixar o link aqui vídeos matérias que eu tentar puder ir por e levantar aqui e puder postar e colocar na descrição vou trazer para vocês mas é importante dizer que o seguro de celular a maioria dos seguros realmente só devolvem 75 por cento do valor do bem tá 25 por cento fica ali retido aí você paga uma franquia né para poder fazer o levantamento do valor essa informação de que não te devolvem o dinheiro o o a indenização do seguro não é não é um valor mas é um voucher essa informação me parece absurda tá esse fato me parece absurdo o que que eu recomendo a você e a qualquer pessoa que tem contrato de seguro que contratou seguro para celular a observar o contrato de seguro tá observar o contrato de seguro se essa informação não foi passada ou se no contrato de seguro não está claro claro mas quando eu digo caro é tentar gritante tá o que isso tem a ver com o direito do consumidor que é o direito de informação tá tem que estar claro lá não pode gerar dúvida no consumidor se essa informação não tiver clara no contrato de seguro o que que eu recomendo que você faça valer o seu direito pro com consumidor.gov.br e reclame aqui e não espera muito não não resolveu processa juizado especial famoso juizado pequenas causas ou procure um advogado tá eu procuro um advogado eu sempre vou recomendar advogado não é porque eu sou advogado não é que eu sei que advogado consegue indenizações que você indo sozinho no juizado você não consegue por pura falta de conhecimento técnico por isso que tem advogado inclusive tá bom por isso tem advogado inclusive mas faça esse caminho não aguarda muito tempo não fez a reclamação demorou muito tempo processa nós não podemos como consumidores é da moleza gente para essas empresas que eles ganham um mundo de dinheiro o contrato de seguro e o seguro é caro o produto que você comprou é caro e aí o consumidor não pode ficar no avião na hora que ele precisa não tá bom então faça valer o seu direito nesse caso vou repetir essa história de que o seguro é devolvido a indenização é paga em voucher tá muito estranha essa história tá bom então minha recomendação é analisa o contrato se tiver um contrato lá bem óbvio assim bem escandaloso né dizendo assim bem bem claro de que não vai ser pago em e ainda acho que isso é questionável ainda acho que é possível questionar isso judicialmente mas é se tiver ali vai na loja vai liga na seguradora procura o propon e tenta ajuda inicial desses órgãos não conseguiu um resultado rápido processa tá processa no meu escritório a gente cansa de ganhar processos contra essas seguradoras com é muito absurdo que elas comentam que elas cometem é isso é contra o consumidor tá bom bom é isso